E cubre-me com teu amor, proteja-me Toma-me, cerca quero estar E ao esperar, no mais força eu tendo E me levantarei como as águilas Por o poder de tu amor Pode cantar isto comigo, dile Vengo a ti, Senhor Cámbiame, renuévame Por a graça que encontrei En ti Agora sei que nas de mi vida desviar En ti Desvanecerá Por o poder de tu amor E cubre-me com teu amor Cúbre-me e toma-me Cúbre-me, cerca quero estar Cúbre-me, cerca quero estar E ao esperar Cúbre-me, cerca quero estar Cúbre-me com teu amor Esta é a minha oração Esta é a minha oração ante Ele Eu te pedo, Deus Eu te quero ver Scor景izando Cúbre-me com teu amor Cúbre-me com teu amor Ser Tu voluntad Vivendo cada dia Por poder de Tu amor Cúbreme Por Tu amor rodeame Tome 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 Ser Tu Ser Tu Quiero caminar Ser Tu Y al esperar Nuevas fuerzas Yo Tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de Tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré 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 Con las águilas Por el poder de Tu amor Tu amor El poder de Tu amor Canta al Señor toda la creación Ola y poder Majestad será de Montes caerá Y el mar Rugirá Al solar Es Tu nombre Yo Canto con gozo Amirar 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 Tu poder Por siempre Yo te amaré Amaré Y viviré Y te diré Incomparables Promesas Verás Incomparables Incomparables Promesas Verás Incomparables Con Tus Promesas Señor Incomparables Promesas Verás Verás Señor Mi corazón Redona La Canción Mi corazón Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande es Cuán grande mi corazón Dóna la canción Oh, cuan grande é ser, cuan grande é ser Cuan grande é ser, cuan grande é Oh, cuan grande é ser, cuan grande é ser Mi corazón te adoraré, te amará Cuan grande é ser, mi Dios, mi Salvador, mi Salvador Cuan grande é ser, cuan grande é ser Cuan grande é ser, cuan grande é ser Cuan grande é ser, cuan grande é ser Cuan grande é ser Cuan grande é ser Ven espíritu fe Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación ¿Pueden orar eso? Dile Ven espíritu fe Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios, una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria 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 Sobre esta nación Abre os cielos, Deus E que caiga a tua luvia de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua luvia de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua luvia de glória E que caiga a tua luvia de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua luvia de glória E que caiga a tua luvia de glória Toma todo o controle Toma esta nación Hace falta a tua direção Oh Senhor Toma a tua posição Toma a tua creação Declaramos que abre os cielos Deus Toma todo o controle Toma esta nación Hace falta a tua direção Oh Senhor Toma a tua posição Toma a tua creação Declaramos que abre os cielos Deus Abre os cielos Oh Senhor Abre os cielos Oh Senhor O Senhor Toma todo o controle Toma esta nación Toma esta nación Toma esta nación Hace falta a tua direção Toma a tua direção Oh Senhor Toma a tua posição Toma a tua creação Declaramos que abre os cielos Deus, abre os cielos Deus, abre os cielos E que caiga a tua chuva de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua chuva de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua chuva de glória Aqui Olvídese o dile Abre os cielos, Deus E que caiga a tua chuva de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua chuva de glória Abre os cielos, Deus E que caiga a tua chuva de glória 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 Te bendeciré por sempre, por sempre. Te bendeciré, te bendeciré. Por sempre, e sempre te bendeciré. Te bendeciré por sempre, por sempre. Agora com vocês, minha pastora e autora desta canção, Maria Leslie. Mender of the broken, so Jesus is, is the healer of the soul. Redeemer of all yesterdays, oh, I will bless you, Lord. Oh, He's the maker of the heavens, the oceans and the sky. Oh, the earth rejoices, oh, the earth rejoices. It's you we glorify, we live to glorify. I will bless the Lord, I will bless the Lord. At all times, at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord. At all times, at all times. Eu te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre, te bendeciré. Por siempre, por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre. Amém Eu te cantarei Por sempre oh Senhor Te bendecirai Con meu coração Eu te cantarei Por sempre oh Senhor Te bendecirai Con meu coração Eu te cantarei Por sempre oh Senhor Te bendecirai Con meu coração Eu te cantarei 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 Um novo canto levantaremos Alguém, outro não está Digno e santo, o cordero Involado em la cruz Um novo canto levantaremos Alguém, outro não está Santo, santo, santo Tu és todo poderoso Que foi quem é e quem vendrá Na creación te canta Oh, será grande o sol Tu és mi todo Eu te adoraré Eu te adoraré, Senhor De um arco iris Está vestido Su voz resuena Su voz resuena Como os sueños Recibo o glória Poder e majestade A ti o único rei Santo, santo, santo Tu és todo poderoso Que foi quem é e quem vendrá Oh, será grande o sol La creación te canta Oh, será grande o sol Tu és mi todo Tu és mi todo Eu te adoraré Eu te adoraré Jesus 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 Oh, Jesus Con só de si Con só de si Tan grandioso Asombroso Con só de si Jesus Cristo Tu nombre es grande Fuerte Inagotable Tu miseria Glorioso Es Glorioso Jesus Jesus Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Quem foi quem é e quem vem Oh, oh, oh A Crição te canta Oh, está na grande o sol Tu és meu todo E eu te adorarei Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Quem foi quem é e quem vem Oh, oh A Crição te canta Oh, está na grande o sol Tu és meu todo Tu és meu todo E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei, te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Quem foi quem é e quem vem Eu te adorarei, te adorarei Eu te adorarei, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Quem foi quem é e quem vem Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei, Santo, Santo Eu te adorarei, Santo, Santo Eu te adorarei, Santo, Santo Eu te adorarei, Te adorarei Eu te adorarei, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Por o poder de tu amor Cúbrete Con tu amor rodeame Nome ame Que cerca Yo quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por o poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Oh Señor Y conoce así Más de ti Que en mí Prepárame Señor Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Por o poder de tu amor Cúbrete Espérame Con tu amor Rodéame Cómame 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 E me levantarei como as águilas Por poder de reformar Cúbreme con tu amor Con tu amor rodearme Tómame cerca quiero estar Yo quiero estar Y yo al esperar Nuevas fuerzas Yo te envié Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Como las águilas Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Y me levantaré La voz de Jesús Su amor Y me levantaré 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 Todo o pode, Su poder hoje se envolve Nada é impossível para mim, Senhor Meu Deus vive por sempre, Ele é suficiente Milagros hoje sucedem, Ele está aqui Mueve montanhas, rompe cadenas Meu Deus está aqui, Ele está aqui Se mueve por aqui, venció a morte Resucitou meu Deus, pronto regresará Vestido em majestade Salvanos, restauranos Avívanos, oh Deus Salvanos, restauranos Avívanos, oh Deus, oh Deus Que se llene Tu casa, oh Tu gloria Que se llene Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa, con Tu gloria Que se llene Tu casa, oh Deus Salvanos, restauranos Avívanos, oh Deus Salvanos, restauranos Que se llene Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa, oh Deus Que se llene Tu gloria Que se llene Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa, oh Deus Salvanos, restauranos Resarosa Salvanos Salvanos, abívanos Se llene Tu casa, oh Deus Por Tu glória llena Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa Por Tu glória llena Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa Por Tu glória llena Tu casa, oh Deus Que se llene Tu casa Por Tu glória llena Tu casa, oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Quero exaltar Las maravillas de Tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca existe de adorar Cante al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea Rey Contesta el ángel a tu vida Al sonar de Su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparadas promesas verás Señor Señor Mi Cristo Mi Cristo Mi Rey Nadie es como Tú Toda mi vida Toda mi vida Quiero exaltar Quiero exaltar Las maravillas de Tu amor Consuelo, amor Consuelo, mi refugio, torre de fuerza y poder Toda mi ser, lo que yo soy Nunca existe de adorar Nunca existe de adorar Nunca existe de adorar Cante al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea Rey Cante al Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea Rey En Su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas verás Gracias Señor Toda la creación Con gozo al mirar tu poder 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 Amém. 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 A CREACIÓN te canta, oh Sala, grande o sol Tú eres mi todo, e eu te adorare Eu te adorare, Senhor De um arco-íris está vestido Su voz resuena como os sueños Recibo honor e glória, poder e majestade A Ti o único rei Santo, Santo, Santo Tu és todo poderoso Que fue quien es y quien vendrá A CREACIÓN te canta, oh Sala O Sala, grande o sol Tú eres mi todo Tú eres mi todo Eu te adorare Tan grandioso Asombroso Con solo decir Jesús 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 Tan grandioso Asombroso Con solo decir Jesús Cristo Tu nombre es grande Fuerte Inagotable Inagotable Tu miseria Glorioso Guarú Higil A CREACIÓN Tu Santo, santo, santo Cristo todo poderoso Quem foi, quem é, sem quem tem pra Oh, oh, oh La creación te canta Oh, salada no sol Tu eres mi todo E eu te adorare Santo, santo, santo Deus todo poderoso Quem foi, quem foi, quem tem pra Oh, oh La creación te canta Oh, salada no sol Eres mi todo Eres mi todo Santo, 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 santo Dios todo poderoso Quien foi, quem foi, quem é, quem tem pra La creación La creación te canta Oh, salada no sol Tu eres mi todo Tu eres mi todo Y eu te adorare Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quem foi, quem foi, quem tem pra Oh, oh, oh La creación te canta Oh, salada no sol Eres mi todo 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 Deus Todo-Poderoso Quem foi, quem é? E quem vem? A Crição te canta